e aqui meu catavento puxando água muita água maneiro graças a Deus Deus abençoe hoje é primeiro graças a Deus tá aqui o catavento puxando água disse para vocês que ia botar para regar meu coqueirinho tá verde ó ó olha ó já tá regando botei isso aqui para diminuir mais a pressão da água tá aqui o coqueirinho tá no sego já tá aqui já tem outro pé de cideira aqui ó águazinha aqui ó já deixei aqui né ele não para tá aí ó deu ó pronto ó é isso aí essa zela é de um metro e dez graças a Deus aqui terminei tá aqui a mais uma vez a bomba aqui a união que eu bordo aqui a bomba e tá ali mais uma vez eu vou mostrar esse vídeo direitinho tá aí os anel que eu botei tem uma base bem boa embaixo tá ali a caixa d'água né acho que já tá quase cheia acho que já tá derramando já encheu ela entendeu ela tá vazando ali já tá cheinha e tá aqui ó mais outra aqui ó perto que a joeira esse coquinho ó dentro de ontem que eu deixei ó só cheirinho anual aqui ó ó pronto tá ali para cá tá tá tudo instaladozinho graças a deus né aí eu aqui eu vou continuar para lá tá aqui ó vou mostrar eu mostrar para vocês aqui o papo de água ó ó ó tá aí ó ó deu um papo de água isso aqui para mim continuar para lá ó né Isso aqui a caixa d'água essa caixa d'água de quinhentos litros mas essa base que eu fiz aqui para botar 5 mil litros d'água aí nele viu, bem feita deu, aí em cima ela já tá cheia ó, que ainda não fiz o ladrãozinho ó, começou sempre ali, tá cheinha já, deu, é isso aí ó, vai começar ó, o vento hoje tá um pouquinho fraco mas tá aí ó, Deus abençoe vocês, a vizinha aqui pediu pra mim fazer um pra ela, né, a vizinha pediu pra mim fazer um pra ela, disse que ia fazer, deu, ela vou fazer de 4 elas, deu, eu quero mostrar pra vocês detalhe por detalhe, né, eu vou fazer de 4, eu quero dizer pra vocês que esse cano branco, 150 branco, pra catar vento não preste, isso aqui eu fiz com branco, ele só roda na hora que tem vento, deu, assim que o vento para, ele para sendo aquela forma bem pesada, aquela forma grossa, né, aquele cano de esgoto bem grosso, ele se torna, né, ele é bem pesado, né, quando ele dá um giro não para, ele parou ó, só roda na hora que vem o vento, na hora que vem o vento ele roda, mas é até bom que a caixa d'água já tá sangrando, tá cheia e amanhã que vai me ser o arromando água aí descendo aí, aí eu pedi o rapaz pra puxar esse rabo ali ó, vocês dá pra ver, tem um cordão pendurado ó, aí eu pedi pra amarrar ele lá naquela cerca ali, pra poder não ficar jogando água aí à toa, tá bom, porque o poço é aqui ó, aqui é o poço, eu quero fazer um ladrão lá, um ladrão pra cá, pra poder, quando tiver sangrando um lago ficar caindo pra dentro do poço novo, entendeu, mas ele não para gente, é todo tempo assim, né, beleza, ó, ele não para, entendeu, não para, de jeito nenhum, isso é noite e dia viu, que aqui é perto de praia, é noite e dia, ele não vai parar de jogar água, entendeu, Deus abençoe, você dê um joinha se tiver gostado, viu, esse é o catavento de puxar água, simples, entendeu, não precisa fazer aquela coisona grande, tá bom, importante que já tem muita água ali, isso aqui é o poço, Deus abençoe vocês peraí, dá uma rodada ali, o vento vem Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe